Irmão Beleza? Bom? Cara, deixa eu falar pra você Tô com o carro aqui, ó Acabou minha gasolina, tá ligado? Não sei se você pode me ajudar, parceiro É, cara, a gasolina que acabou, mano Você me ajuda nessa, pai? Como que é o seu nome? Eduardo Beleza, cheguei, pegar o galão Aí é uma entrega só que você vai fazer? Beleza, deixa eu pegar aqui Nossa, cara, você vai me ajudar, hein? Ela pode esperar aqui? Pode esperar Fechou, mano, vou ficar aqui então Nossa, vai me ajudar pra caramba, velho Beleza, mano, vou esperar aqui Caramba, vai me ajudar pra caramba, velho Não pegou, pai? Eita Aí, ó Aí, rapaziada, o maninho vai me ajudar, mano Vai dar um tranquinho na moto Eita, a moto ele não tá pegando, rapaziada Ó, pegou Aí, rapaziada, ó Mano, gente boa, hein, mano Aí, rapaziada, o carinha chegou, hein, mano Oba Deixa aí, velho Ô, você vai salvar, hein, mano Caramba, velho Cara, até esqueci de falar pra você, mano Na hora que você saiu daqui Você não pediu meu dinheiro Não pediu nada, cara Até esqueci de falar pra você Ah, não Eu peguei 10 anos Então, porque eu tô sem dinheiro, cara Até esqueci de falar pra você, mano Você não pediu também? Ah, não Vou ficar em paz Porra, cara Vai me ajudar, hein, mano Caramba Caramba, a gente Buscou lá mesmo, hein, mano Eu peguei e ganhei de revinho Então, também, de taxinha Se você quiser Manda pra você já Pra ajudar você também Porra, cara Você vai me ajudar mesmo? Você vai me ajudar em tudo isso, pai É, deu 10 anos Mas não dá pra carro É, carro bebe bastante, né, mano Dá bebida Cara, mas deixa eu falar Deixa eu falar pra você, pai Na verdade, isso aqui é um vídeo, mano É verdade, velho Nem preciso de gasolina pro carro, velho Eu vi você vindo ali Eu falei Se passar um motoboy aqui Vamos ver a umidade Passou uns dois aqui Os caras cagou pra mim, tá ligado? Teve um que até acelerou E você aí parou E deu uma puta atenção, mano Da hora, hein, mano Olha Olha, me salvou, hein, mano Me salvou, cara Da hora a nossa atitude É o seguinte Pode pôr na sua moto Essa gasolina aqui É gasolina, né? É Pode pôr na sua moto, mano Pode pôr Eu falei É um teste, pai A moto entrou na reserva agora também Caramba, tá na reserva aí Deu certinho, então Isso aí é do dinheiro Que você ia me dar Mais ventão ainda, mano Não vale Caramba, mano Coloca lá na moto Vamos ver Tá na reserva mesmo? Tá Eu vi que ela tá difícil de pegar, pai Tá até baixo pra mim Eita Será que é a gasolina Que ela não tava pegando Daquele jeito ali? Eu vi que você deu um tranco Na hora de sair Eu acho que é Nossa, aí tá Não, não É, não grito, não Caramba, hein, mano Tem pessoas boas no mundo ainda, hein, pai? Caramba, velho Mas quanto tempo você trabalha de boy? Faz dois anos e meio Dois anos e meio Aí, gente, ó Quem trombar ele aí, ó Dá uma caixinha pro cara O cara é gente boa, hein, mano Aí, ó Agora sim, hein, mano Agora tem gasolina Mas parabéns, pai Parabéns Tem que ter mais pessoas Igual você no mundo, mano Imagina se todo mundo Fizesse isso, mano Ajudasse o próximo, pai? Fala aí Eu sei se que é motoboy aí Você um ajuda o outro, né, mano? Aí, ó Não pode parar Não pode parar, mano Da hora Aí você trampa aí Você entrega o que, velho? Food? O que é? Eu tô pegando a sair agora Você entrega a sair Aí você foi fazer uma entrega ali E deu uma atenção pra mim Aí eu passei aqui já Eu passei aqui já Viu você Pegou um salvo Porque ela tinha acabado a gasolina Caramba, mano Eu vou passar pra lá Já vou passar a pegar Já vou passar do lado posto Você é da onde, mano? Sou daqui do São Conrado São Conrado? É Aí, ó O pessoal vai ver você Vai conhecer você, hein, mano E deixa um recado pras pessoas Tem que ajudar um outro Aí nós que tá pra rua mesmo aí Todo dia aí Tem que ajudar um outro, mano Verdade Direto Minha moto já parou uma vez Já acabou a gasolina Aí os boys salvou também E tamo aí É isso aí Os motoboys unidos, né, mano? É, unidos Já aconteceu comigo também, sabia? Já tá andando de moto assim Sem estar gravando, tá ligado? Já gravando também O motoboy Para do lado e fala Ai, mano Puxa o pezinho aí Eu vou guinchar você Até o posto e tal Da hora, rapaz Mas isso aí Aí, gente, ó O menor O menor representou Né, tem que valorizar Pessoas assim no mundo, tá ligado? E é o seguinte, mano Vou deixar uma caixinha pra você Fechou? Pra te ajudar aí também Você falou que ganhou 20 Ia dar seus 20 pra mim Então agora Eu que vou te dar a caixinha, pai É, quanto você ganha no dia Mais ou menos aí, mano? 100 100 contas, então, ó Hoje eu vou pagar seu dia, tá, mano? Pra tá te ajudando aí, ó Tem 100 contas aqui Amém, vai ajudar? Vai, lógico E tem que ter mais pessoas Igual você, tá ligado? Quem que imaginou Que ia ser um 20 isso aqui, pai? É Você fez aí de coração E acabou voltando pra você Né, não? Da hora, pai Tamo junto Vai continuar na correria Até as 11, mano? Caraca, agora é 4 horas ainda, pai Caramba Mas isso aí, mano É isso aí Que Deus te abençoe E aí que Que venha As pessoas que te veem na rua aí Ó, gente Quem encontrar com ele Nas entregas aí, ó Vamos deixar uma caixinha com ele aí Fechou? Tamo junto, mano Vai com Deus, mano Aí, gente Ó, que da hora Ficou feliz, pai Da hora, velho Será que a moto vai pegar de primeira agora? Olha aí E na verdade Quem precisava de gasolina Era você, mano Aí, gente Que da hora, velho Aí, ó Agora pegou de primeira Falou, pai Vai com Deus Aí, gente Olha que top, mano Isso aí é da hora Pessoas assim no mundo, rapaziada Agora eu vou pegar o galão aqui, ó O galãozinho tá aqui Colocou a gasolina na moto dele E a gente vai dando continuidade Nos nossos vídeos, né, mano? Mas é isso, ó A gente tô com o carro aqui No meio do nada, ó Na frente da empresa aqui E fazendo um vídeo, mano Ó, toda hora Passar motoboy aqui, mano Toda hora Passar motoboy aqui, rapaziada Então deixa seu like Deixa seu comentário Comente de onde você tá vendo Esse vídeo aqui Que é muito importante O meu trabalho Beleza, gente? Tamo junto Ó, não esquece de passar no meu canal E se inscrever, tá, gente? Passa lá no canal E se inscreve E vamos dar valor pra pessoa Igual esse motoboy Que passou aqui, gente Né? E é isso Comente de onde você tá vendo o vídeo Que é muito importante No meu trabalho, né? E passa no meu Instagram também E desmontoboy Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Fui!